Eu vou estar aqui na sua tela quente. Plim, plim! Boa noite. Praticamente um mês depois da Anvisa liberar a vacina contra a Covid para crianças, o Brasil aplicou a primeira dose. O menino indígena David, de oito anos, recebeu imunizante no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Mas além da demora, a urgência em vacinar esbarra no número insuficiente de doses disponíveis, que não dá nem para os grupos prioritários. Enquanto isso, o país registrou nesta sexta-feira mais de 110 mil novos casos conhecidos da doença. E as aulas das crianças começam em duas semanas. E você vai ver também. Sem data para testar. Disparada nos casos, esgota exames na rede privada. Número de infecções pela Ômicron na África do Sul e no Reino Unido indica que nova onda pode passar mais depressa que as outras. Tiro e correria durante assalto agora à noite em shopping no interior de São Paulo. Prejuízo causado pela chuva em Minas Gerais pode chegar a um bilhão de reais. Dinheiro só para o essencial. Venda de alimentos e remédios puxam o resultado do comércio em novembro. Novak Djokovic aguarda a resposta da Justiça sobre novo pedido de deportação feito pelo governo australiano. E na coluna do Nelson Mota, as músicas, experimentações e performances de Tom Zé. Hoje foi um dia marcante na luta contra a pandemia no Brasil. Finalmente, a primeira dose pediátrica do imunizante da Pfizer chegou ao braço de uma criança. O pequeno Davi, de oito anos. Nascido numa comunidade chavante, em Mato Grosso. A primeira vacina foi aplicada aqui em São Paulo, de onde fala o Filipe Mancuso ao vivo. Boa noite, Mancuso. Boa noite, Mancuso.